Essa questão da nossa identidade de gênero, parece que as pessoas olham pra gente e falam Nossa, como assim? É de outro planeta, são OVNIs que apareceram por aqui É impressionante como ainda as pessoas têm esse problema de entender Acho que às vezes até a gente mesmo fica difícil de entender, sabe? Porque são tantas barreiras que a gente termina passando, enfrentando Que faz com que a gente fique às vezes meio confusa com algumas coisas Principalmente quando a gente bate de frente com algum tipo de preconceito e discriminação